Olá galera, então continuando aí, né pessoal, eu tinha falado aí no último vídeo do tutorial aí, é data e horário do sistema, eu tinha comentado que eu ia colocar o nome do vídeo aí, né, data e horário do sistema, né, tutorial 1, mas como já tem data e horário do sistema aí, que eu já realizei um tutorial sobre, né, data e horário do sistema, só que é onde a gente clicava no botão, ele trazia a data e horário na caixa de texto, né, isso aqui é diferente, é... Quando você abrir o formulario, ele já vai tá, né, a data e horário do sistema vai ficar contando lá no seu formulario lá, né, a cada segundo ele vai ficar atualizando lá, entendeu? Então, aí eu tinha parado aqui, né, vamos lá então, a gente tinha escrevido o código aqui, eu executei aqui, ó, ele não tá dando certo aqui, né, vamos ver o porquê cargas d'água, esse aqui não tá dando certo, né, aproveitar que já, então, pegar esse botão aqui, Certo? Primeiro eu vou fazer assim, ó, vim aqui, vou fazer isso aqui, vamos ver se vai, como declarei aqui um erro, resume aqui, vou fazer o seguinte, vou fazer uma macro aqui, usando o evento open, que vai abrir o formulário na abertura do livro lá, ou seja, quando eu abrir lá o, né, o Excel lá, né, Minha pasta de trabalho aqui, ele já vai trazer pra mim isso aqui, é, já tenta acertar ali, então, vou pôr aqui... Abre, sei lá, abre, 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 certo, que eu vou falar pra ele aqui, on, Error, error, resume, resume, rest, Eu vou falar pra ele aqui, eh, data, horário, hora, data, horário, ponto, eh, ponto, isso aqui, ponto, Salvar ele aqui, salvar ele aqui, salvar ele, vou fechar, certo, então, quando eu abrir ele aqui, né, ó, tem algo de errado, tem algo de errado, Deixa eu ver, deixa eu ver, coisa errada aqui, deixa eu ver o que que eu tô... Deixa eu ver, deixa eu ver, se não há alguma coisa aqui, era, que será que eu tô, dati, horário... Então, vamos lá. Pessoal, estou corrigido, estou vendo aqui... Mais... Aplication... Uma falsa... Deixa eu fazer isso aqui... Se eu isolar isso aqui, vou fazer um teste... Não ainda... Ainda... Nossa, tem que ter... Deixa eu dar... Pessoal, estou testando aqui... E... Faço... Que me eleva... Beleza... Será que tu... Toda vez... Tenta... 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 Calma lá, gente... Calma lá... Calma... Vou mostrar... Criou o macro aqui... A gente usando aquele botão lá... Sobe... Mostrar... Mostrar... Calma... 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 Se eu atribuir aqui, aquela uma que eu criei lá, atribuir macro, mostrar formulário, ok. O que está dando errado? Está dando errado aqui, vou mudar esse nome aqui, acho que eu já sei o que é, deixa como, fazer uns testes aqui, tá pessoal, userform, só para ver onde eu estou errando, fazer o inverso para ver onde eu estou errando aqui, certo, beleza, vou fazer o inverso aqui, aqui, como eu mudei ali, vou fazer o inverso aqui, para ver se eu não errei em alguma coisa que eu escrevi pessoal, vou fazer aqui, userform, 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 userform1, por aqui ó, userform, userform1, por aqui ó, userform, userform1.... item, passade, beleza, aí e um problema fica l apparTwoform1 e turma da wirelesse matemática, ora aqui eu vou pôr também aqui ó, o novo jeito que está aqui, só pra fazer um test aqui, que eu errei alguma coisa que eu vou copiar aqui já que um é pra quando eu clicar e o outro é no evento open lá alguma coisa errada deixa eu ver isso aqui calma aí por quê? vou deixar isso aqui não sei o porquê que ele tá dando erro aqui calma aí pessoal aqui não tá removi click deixa eu ver o que que ele não tá atualizando galera vou pausar aqui, vou ver o que que tá acontecendo, beleza? dá um pause aqui, vou ver o que que é vou mostrar pra vocês aqui vamos estudar uns erros aqui né olha lá, vou mostrar pra vocês aqui ó então tá aqui, não mudei nada aqui só né, mudei o nome aqui certo não sei o que que eu tô errando aqui olha, um código bem pequeno simples ainda hein meu beleza pessoal eu vou dar uma corrigida aqui ó vou dar uma pausada aqui a gente já já vê já tá ok galera voltando aí então né olha lá ó é parei aqui deixa eu ver tinha dado uma pausada aqui né pra mim acertar aqui então vamos ver lá o que que eu tô errando aqui tá vendo que eu fiz o código aqui né olha lá ó executa aqui não tá acontecendo não tá né olha lá não tá acontecendo o que que eu tô errando então vamos ver olha lá até mudei aqui então vim aqui ó vamos ver o que que eu tô errando pessoal olha lá ok ó mostrar data e horário né beleza aqui o user user tá certo até mudei o nome aqui né certo ó mostrar olha lá data e horário oi tá vendo aqui ó pessoal olha como que eu escrevi aqui ó ó aqui eu escrevi mostrar data e horário né olha como que eu escrevi aqui ó mostrar data e horário tá vendo tá vendo pessoal ó ó vamos ver aqui essa é uma das coisas pode ser que tenha mais vou dar aqui pra ter aqui certo beleza beleza deixa eu ver aqui aqui já sei aqui pessoal outro erro aqui tá vendo ó form tá vendo ó como que eu escrevi aqui ó tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo beleza beleza lá então então deixa eu ver aqui não ainda não ainda ó tá abrindo o formulário né beleza vamos ver se ele tá esse evento aqui que eu tinha colocado aqui que é isso aqui quer ver que ele é isso aqui ele tem que abrir já com salvar aqui ó só só vai aqui fazer um teste aqui ó ó ele vai abrir né tá aqui ó vou abrir por aqui vou fazer ele dar um underline aqui certo açãozinhos bem open né você faz alguma coisa assim algo com pressa vamos corrigindo aqui certo ó isso é legal que faz com que a gente aprende aqui né deixa eu fechar salvei aqui ele já tem que abrir o formulário lá pra mim né quando eu abri o meu livro lá certo não ainda por que por que que não dá certo vamos ver outro erro aqui ó pessoal deactivate é active aqui tá errado não é isso aqui não ó tá vendo coloquei errado aqui ó coloquei isso aqui ó pessoal não é é isso aqui ó é isso aqui ó tá vendo ó coloquei errado aqui também ó vou dar um control x aqui vou copiar aqui ó tá vendo olha quanto erro caramba hein é pessoal deixa eu ver quanto tempo tá aqui beleza vamos testar deixa eu testar ah lá funcionou tá vendo pessoal quanto erro acho que é isso aqui ó funcionou tá vendo olha lá olha só beleza deixa eu ver quanto tempo tá aqui nossa série de dias bom aqui vai dar lá Tanto aqui, tá funcionando, tá vendo? Olha lá, tá vendo, pessoal? Quanto erro eu cometi aqui, tá vendo? Olha lá, o primeiro eu tinha escrito o nome errado aqui, né? Olha lá, vou voltar aqui até como tava aqui pra vocês verem, né? Olha lá, eu tinha falado aqui no meu formulário, eu tinha deixado assim no começo, né? No primeiro vídeo lá, o nome aqui do formulário, eu tinha colocado aqui, ó, data... Pessoal, desculpa aí, desculpa aí, pessoal, data, certo? Data ou horário, né? Eu tinha colocado isso aqui, tá vendo? O nome do meu formulário, né? Olha lá, data e horário. Aí depois eu mudei o nome, ainda coloquei o nome errado ainda, tá vendo? Então aqui, ó, se eu coloquei aqui, ó, não tem problema nenhum mudar aqui, tá? É que eu fiz aqui pra ver onde eu tava, fiz os contrários pra ver onde eu tava errando, pra ir mostrando os erros pra mim aqui, né? Olha lá, tá vendo? Onde tá o meu formulário aqui, ó, tá vendo? Tá com o nome dele lá, né? É que eu voltei aqui, ó, e aqui, lembra que eu tinha, como eu mostrei, ó, ó... Aqui tava aqui, mostrar, data, horário, né? E aqui tava, mostrar, dadar, horário, né? Olha lá, ó, aqui, pessoal, se eu quiser alterar o formato, ó... Então aqui tá, olha lá, ó... Então aqui, ó, imagina que você tem um formulário seu aí, né? Olha lá, ó... Certo? E você quer, toda vez que você abrir aqui seu formulário, apareça aqui, né? A data, horário do sistema aqui, né? Olha lá, ó... Certo? Então já tá aqui, ó... Tá vendo? Olha lá, ó... Vai aparecer. Se você quiser formatar aqui, a label aqui, você pode formatar também. Olha lá, que interessante, ó, pessoal, né? Olha lá, ó... Bodycore... Backcolor... Ó... Por aqui... Ó, isso aqui é a cor de fundo dele, né? Posso pôr uma corzinha aqui, mas... Certo? Opa! Eu mudei o do formulário. Aqui o do formulário aqui, certo? Aqui da minha label aqui. Vou mudar aqui, vou pôr pra... Isso aqui. Olha como vai ficar aqui. Olha lá. Tá vendo? Certo? Opa! Aqui eu vou... Deixa eu alinhar minha label aqui. Ó, eu vim aqui... Align... Center... Certo? Center... Ó... Tá vendo? Ó... Eu centralizei aqui. Né? Certo? Certo? Center... Beleza Não Esquece que ela que eu mexi Deixa eu ver aqui Beleza Aqui que eu tinha mexido Beleza Se eu quiser mudar o tamanho Eu mudo Vou pôr o negrito aqui Certo Aqui Olha lá Então tanto como eu posso clicar Estou chamando meu formulário aqui Está atualizando E aqui você tem o seu formulário Ele está atualizando Está vendo Interessante Escolhi esse formato Você pode escolher outro formato Está ok Quinta-feira 31 Certo Vou fazer o teste Aqui Está dando certo agora Vou fechar Certo No evento open Ele já vai iniciar Já com O formulário aberto Lá Caramba Por que que não dá certo Brincadeira 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 E eu escrevi errado aqui De novo Caramba Caramba E pessoal Deixa eu mudar aqui Hoje eu estou Estou mal hoje O que que eu fiz aqui Opa Por que 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 Beleza Só Deixa eu fechar aqui Por segurança Caramba 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 Deixa eu fazer um teste aqui Vou fazer um teste aqui Por que que ele não está Alguma coisa eu fiz aqui Errada aqui Vou pôr aqui Vou pôr aqui Em vez de pôr Deixa eu mudar ele aqui Aqui Tá acendendo aqui Agora sim Nossa Hoje eu estou Estou lesado Agora acertei lá Desculpa Eberço Nossa Estou dando energia Em mim Estou mal hoje Beleza Agora está certo Está vendo Pessoal Não do céu Caramba Beleza Nossa Beleza Pessoal Então é isso aqui Beleza Lá Né Então Coloquei aqui E se eu quiser Abrir aqui Também No meu formulário Dei dois exemplos Aqui Tá ok Então é interessante Às vezes você está Com o seu formulário Enquanto você vai Né Isso serve para você Lembrar Lógico que Você está atualizando Ele Você precisa da data E do horário Aqui Você vai já Né Está lembrando Da data E do horário Pessoal Me desculpe Eu já estou Meio mal Com alergia Aí Tá Mas é Nossa Estou Errei Em coisas Né Muito Beleza Pessoal Espero ter ajudado Aí Vocês Tá ok Até o próximo Vídeo tutorial Aí Então Beleza Ah pessoal Disponibilizar Essa daqui Lá Disponibilizar A mesma No meu blog Lá Tá Desculpa Pessoal Disponibilizar A mesma No meu blog Lá Belezinha Então Tá Então Pessoal Até o próximo Vídeo tutorial Aí Desculpa Alguma coisa Fui